Atenção agora para uma imagem impressionante. Um carro, ele ficou atolado na estrada rural. Olha esse aí, esse carro branco, ele tá atolado. Olha lá, olha o que que tá... Para, Jairão, pera aí, Jairão. Ah, era pro Jairão parar a imagem. Olha lá, vem ele, o lado de cima, o caminhonete. Olha lá, Moni, olha como é que vai jogando pros dois lados. É porque aí não tem estabilidade, né? Esse branco atolou. Aí o moço ali tá abaixado, tentando desatolar. E a companheira da mulher ali, não sei quem, ela tá assim. Aí ela veio, cara, solta, Jairão. Olha lá, olha o desespero. E olha o que vai acontecer na sequência. Olha. Olha. Ué, quem que para? Para o quê? Olha lá. Aí, por pouco no cara, no riacho, Jairão. Que já tinha um... Olha só como que vem babando, ó. Aí, estrada de chão, filho. Aí, patinou, já era. Adianta frear. Tem que soltar o volante e falar, Jesus, segura pra mim. É. Isso foi numa estrada rural, né? Não, curioso já tá lembrando aqui. Curioso que ele desceu o barranco aí. Estourou a cerca, né, Jairão? E foi ali, ali, mas não capotou, né? Graças a Deus. Olha lá, como que vem. Que cena curiosa, olha. Olha. Ó, rapaz. É, isso foi ali na estrada rural, entre a cidade de Espera Feliz. Acabei de falar de Espera Feliz, né? E Caparaó. É. As pessoas tentavam puxar o veículo aí, ó. O branco. Aí, a caminhonete surgiu lá descontrolada, não tem jeito, ó. É, o pessoal colocou na ocorrência em alta velocidade, não sei, Jairão. Rede social tá falando em alta velocidade, mas é uma descida na zona rural. Talvez ele já veio descontrolado lá de cima, perdeu o freio, não sei, ó. E o carro pesadão, né? Embalou, já era, né, Jairão? Isso é que nem a gente quando tá descendo esses Morra Pique, né, rapaz? É, eu morei no Carapina, fi. Dependendo do jeito que você der essa caratinga ali, você para cá embaixo na Minas Gerais. Ou é com a cara no chão, hein? Tem que descer devagar. Olha lá. Aí, ó. É, graças a Deus. Ninguém ficou ferido, né? É. As polícias, nem polícia, nem bombeiro. Foi acionado também, não. O povo mesmo resolveu, né, Jairão? Deve ter arrumado um. Um guincho desceu lá e tirou o carro. Olha lá. Olha. Misericórdia. E a sorte que esse carro branco tava... Volta lá, Jairão. Outro detalhe importante, ó. A sorte que esse carro branco tava atolado, tá? Porque a pancada que ele deu no carro branco teria jogado ele, projetado ele em cima das pessoas ali, ó. Sorte que tava atolado. É. Se tem algo bom em atoleiro, tá aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.